Não vote por manter você aqui Uma gloria de estar você pra mim Como o esforço que eu tenho com você Só é ouvir a nota sem dizer Que represente a força dessa paixão Não é onde o amor receberá E nunca viver um amor de tensão Se você achar essa canção Que me invadiria você Se você achar essa canção